Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa, nesse canal do YouTube, onde estamos gravando o Novo Testamento para você, um comentário bíblico, todo o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, livro por livro. Nós estamos no 12º livro, na Orde Canônica, que é a Epístola de Paulo aos Colossenses. Já estudamos o capítulo 1, se você não assistiu o vídeo do capítulo 1, eu recomendo que você assista, porque o 2 é continuidade daquilo que Paulo fala no 1. E Paulo apresenta uma autocristologia, uma cristologia maravilhosa no capítulo 1, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Em Jesus, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por ele e para ele. Diz que ele é o primogênito da criação, primogênito quer dizer o primeiro de toda a criação, não é a primeira coisa criada, porque Jesus não foi criado, sempre existiu. Ele é o criador, mas antes de houver céus e terra, ele é o primeiro da criação e o primogênito dos mortos, né? Cristo é aquele que ressuscitou em corpo glorioso, corpo qual nós também teremos, para que ele tenha preeminência em tudo e ele é a plenitude nele habitasse. Paulo também fala das riquezas da glória, que é o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo em vós, esperança da glória. E agora Paulo vai dizer que em Cristo estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Capítulo de número 2, então, ele diz assim, Paulo combatia pela igreja através da oração, ele não tinha estado lá, mas ele orava, orava pelo pleno conhecimento, para que os colossenses estivessem, né? Como ele diz, para que ele orasse, para que ele seja cheio do conhecimento, de sua vontade, de toda sabedoria e inteligência espiritual. Esse era o combate de Paulo. E ele combatia, né? Através da oração. Nós já explicamos. Depois, se assiste o nosso capítulo 6, em Efésios, da armadura de Deus, como é que nós combatemos? Combatemos na oração, combatendo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Paulo menciona a igreja dos Laodicenses, junto com Colossenses. Laodiceia era uma cidade próspera, rica, na Ásia, ficava próximo a Colossos, e outra igreja bem próxima era a Hierápolis. Paulo queria que essa igreja, essa carta, apesar de ser dirigida à igreja dos Colossenses, Paulo vai falar no capítulo 4, que eles fizessem com que essa carta fosse lida em Laodiceia. E a que veio de Laodiceia é que eles lessem também para eles. Eu vou comentar mais sobre a carta aos Laodicenses. Pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne? Note que nem a igreja de Colossos, nem a igreja de Laodiceia tinha visto a Paulo, e provavelmente a igreja de Herápolis também. Essas três igrejas foram fundadas pelos cooperadores de Paulo. Talvez Laodiceia também foi fundada por Epáfras, o cooperador conservo de Paulo. Para que em seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor. Paulo agora fala de consolação e amor. A grande virtude cristã. Estejam unidos em amor, enriquecidos pela plenitude da inteligência. Inteligência plena. Qual inteligência? Inteligência espiritual, que Paulo já tinha mencionado no capítulo 1, verso 9. Enriquecidos pela plenitude, Paulo já tinha mencionado no verso 19. Então, verso 9, capítulo 1, Paulo fala da inteligência espiritual. Verso 19 do capítulo 1, ele fala da plenitude. Agora ele une plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Cristo. Cristo. Cristo é o mistério de Deus. E Paulo tinha mencionado no capítulo 1, Cristo em voz, esperança da glória. Então, Cristo é o grande mistério de Deus, que esteve oculto, mas agora foi revelado. Cristo em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, Cristo está escondido. Está escondido o tesouro da sabedoria, da ciência, da inteligência. Tudo está escondido em Cristo. Descobrir a Cristo é descobrir o tesouro da sabedoria de Deus. Descobrir a Cristo, conhecer a Cristo é conhecer a ciência de Deus, os propósitos de Deus. Que vida plena nós podemos ter em Cristo? Muito melhor do que na filosofia dos homens, na filosofia humana, que Paulo vai combater agora. Então, Paulo introduz Cristo, a imagem do Deus invisível, o criador de todas as coisas, das visíveis e invisíveis, que tudo foi criado nele, por ele e para ele, que nele tem a preeminência de tudo, que ele é a plenitude de tudo e que por ele, Cristo esperança em nós, nós conhecêssemos a riqueza da glória de Deus, né? Como ele diz aqui, enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros, sabedoria e de ciência. Essa é a parte doutrinária da carta de Paulo. Paulo é doutrinário, Cristo tem toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento, toda a inteligência espiritual, toda a ciência. Agora, Paulo vai começar a combater os falsos ensinos que ele ouviu de Epáfras, não é? Ele diz, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Havia alguém que estava perturbando a igreja de Colossos, talvez algum judeu, não é? Perturbando com seus ensinos, com palavras até persuasivas. E Paulo vai dizer, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, ele não esteve lá, contudo em espírito, estou convosco. Como é que Paulo podia estar em espírito? Ele orava por essa igreja, ele intercedia por ela. Estou convosco, regozijando e vendo a vossa orde e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo orava pelos irmãos, Paulo ouvia notícias, ouvia falar da orde, da firmeza, da fé em Cristo, mas também ouvia falar de alguns que estavam perturbando a igreja com palavras até persuasivas, que persuadiam eles a tentar se desviar da fé em Cristo. Capítulo 2, verso 6, Paulo diz, como pois recebesse o Senhor Jesus, assim também andai nele. Como é que nós recebemos a Jesus? Nós recebemos Jesus pela fé. Pela fé, ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos em Jesus. Uma vez que nós recebemos a Jesus pela fé, como é que nós andamos nele? Pela fé. O justo viverá da fé. Então, o crente, cada dia, é uma vida de fé. Fé em Cristo, fé em Deus, fé. O justo vive pela fé. O justo não vive pelas circunstâncias, o justo não vive pela aparência. Eu sei que muita gente fica olhando circunstâncias, aparência, mas o justo vive pela fé. Independente das circunstâncias, independente das aparências, a vida do justo, do servo de Deus, é pela fé. Como pois recebeu o Senhor Jesus? Como é que nós recebemos? Pela fé. Não abandonemos a fé. Não andemos agora na carne. Como pois recebeu o Senhor Jesus? Assim também andai nele. Nosso caminhar com Cristo é um caminhar de fé. O crente vai de fé em fé. O crente vive de vitória em vitória. O crente vive da graça em graça. De revelação em revelação. Progredindo de conhecimento em conhecimento. De ciência em ciência. Crescendo nessas virtudes. Pedro também escreve sua carta e diz que se nós nos praticarmos a certas coisas, virtudes, eu vou falar mais. As oito virtudes que Pedro menciona, nós não ficaremos ociosos. O crente vive na fé, na esperança, no amor. São as virtudes que o crente vive. Como pois recebesse o Senhor Jesus? Assim também andai nele. Não é andando em Cristo. Olha que Paulo vai dizer, arraigados e edificados nele. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Por isso tudo tem que ser feito nele. Arraigados. Arraigados quer dizer, enfincados as suas raízes em Cristo. Edificados. Se enfincamos as nossas raízes, vamos edificar, vamos crescer. Edificados nele e confirmados a fé. Está vendo a fé como é importante? A fé em Jesus. Cada dia o justo vive pela fé em Jesus. Assim como fossem ensinados. Eles aprenderam. A epáfora se ensinou eles acerca de Jesus. Assim como fossem ensinados. Crescendo. Crescendo. Nós fossem ensinados. Agora crescendo em ação de graças. Não é? Crescendo em ação de graças. O cristão vive uma vida de gratidão. Cada dia é dia de motivo de darmos graças a Deus pelas suas bênçãos. Então Paulo fala de fé. Fala de ações e graças. Aí ele vai dizer outro perigo. Tem de cuidado. Verso 8. Para que ninguém vos faça presa sua. Como presa? Presa como alguém cai num laço. Não é? Por meio de filosofias vãs e sutilezas. Filosofias. Para Paulo as filosofias humanas eram vãs. Eram sutilezas para atrapalhar a sabedoria que viesse de Deus. Filosofia. Filo é uma palavra grega. Quer dizer amante, Sofia, sabedoria. Amantes da filosofia. Amantes da sabedoria. Que eram os gregos. Mas sabedoria humana. A verdadeira sabedoria divina. E a sabedoria divina é o mistério de Cristo. Não é? E vãs sutilezas. Segundo a tradição de homens. Cuidado com essa tradição. Costumes humanos. Tradições de homens. Segundo os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Havia várias sutilezas. Tradição. Que os homens ensinavam. Rudimentos para Paulo do mundo. E não segundo Cristo. Olha a exaltação que Paulo faz de Cristo. Ele diz no verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não era 80% Deus, 50% Deus, 40% Deus. Jesus era 100% Deus. Nele, mesmo humanamente, quando Cristo estava na terra. Porque nele habita corporalmente, em Cristo, toda a plenitude da divindade. Paulo já tinha mencionado plenitude no verso 9. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Paulo já tinha mencionado essa plenitude em Cristo Jesus. Agora Paulo menciona essa plenitude novamente que está habitando em Cristo. Capítulo 2, verso de número 9. Paulo menciona essa plenitude que habita no Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos a plenitude agora da divindade. Cristo é 100% Deus. Realmente, a carta aos Colossenses apresenta Cristo. Ou que eu chamo de autocristologia. É uma defesa plena da divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mostrando que Jesus é 100% divino. E estáis, verso 10. Estáis perfeito nele. Que é a cabeça de todo o principado e potestade. Paulo já tinha mencionado em Efésios 1, 18. Que Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Agora em Colossenses 2, 9. E Efésios, Paulo também diz, Efésios 5, 22 e 23. Que Jesus é a cabeça da igreja. Assim como o marido é a cabeça da mulher. Agora em Colossenses 1, 18. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. E aqui, Colossenses 2, 10. Jesus é a cabeça de todo o principado e potestade. Para uma igreja que, como Colossenses, que estava pela influência de alguns judeus. Tradições extra-judais que ensinavam o culto aos anjos. O Paulo está mostrando que Cristo é a cabeça de todo o anjo. De todo o principado. De toda a potestade. Para que fazer culto aos anjos? Quando você, na realidade, pode cultuar a Cristo. Não é? Mas tem gente que cultua anjo. Em vez de cultuar a Cristo. Isso a gente vê muito também nas igrejas pentecostais. Não é? Às vezes um irmão diz. Irmãos, eu vi um anjo. O povo começa a dar glória a Deus e aleluia. E aí chegou e disse. Jesus está aqui. Ninguém dá glória a Deus e aleluia. Presta atenção, quem é maior? Jesus ou os anjos? Jesus. Não é? Então não cultuemos a anjos. Cultuemos aquele que é a cabeça de todo o principado e potestade. Cristo. Não é? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão. Não feita por mão do despojo do corpo da carne. Mas a circuncisão de Cristo. Paulo aqui está combatendo as falsas doutrinas. Não é? A filosofia. Paulo combate o culto aos anjos. Mostrando que Cristo é a cabeça de todo o principado e potestade. E Paulo agora combate a circuncisão. Os judaizantes que se gloriavam na carne, ser circuncidados como sinal da aliança de Deus com Abraão e com a sua descendência. Mas o Paulo está falando que a circuncisão verdadeira não é aquela feita no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? No qual estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo na carne, mas a circuncisão de Cristo. Aí Paulo vai explicar o que foi dado no lugar da circuncisão. É a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo. A circuncisão de Cristo é o batismo. Quando nós somos batizados, somos identificados com Cristo. Temos a circuncisão de Cristo. Fomos sepultados com ele no batismo. Mas fique tranquilo que o pastor não deixa você lá debaixo d'água. Quando ele puxa, significa a ressurreição de Cristo. Uma ressurreição para uma nova vida. Vida com Cristo. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitasse pela fé. No poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Por isso nós andamos nessa fé em novidade de vida. Porque agora somos novas criaturas de Deus. Nova criação de Deus em Cristo Jesus. Somos sepultados com ele no batismo. Essa é a circuncisão de Cristo. E aí assim como Cristo ressuscitou, quando saímos do batismo, somos ressuscitados pela fé no poder de Deus para andarmos em novidade de vida. Não é agora já ressuscitasse no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus e fez Jesus reviver. Esse mesmo poder habita no crente corporalmente para viver uma vida nova, para viver uma vida em poder, em vitória. E quando vós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Duas coisas que marcavam os gentios. A incircuncisão da carne e o pecado. O pecado é morte para com Deus. O pecado nos separa de Deus. Quando nós estávamos longe de Deus, estávamos mortos no pecado e na incircuncisão da carne. Mas agora ele vós vivificou juntamente com ele. Nos deu vida com ele. Fazendo o que? Perdoando todas as ofensas. Em Cristo, todas as ofensas são perdoadas. Quando a gente vem para Cristo, a gente crê em Cristo, todas as ofensas são perdoadas. E eu quero dar um pouco de ênfase nesse verso. Todas as ofensas são perdoadas. Tem um grupo aí, chamado até de G12, que tenta fazer regressão. Não, vamos quebrar maldições hereditárias. Vamos voltar atrás. Vamos pedir perdão pelo pecado dos seus antepassados. Tem que fazer regressão. E tanta porcaria que inventam por aí, não é? Porcaria mesmo. Porque se não ler a carta de Colossenses 12 e 13, que claramente diz que todas as nossas ofensas são perdoadas em Cristo. O que você tem que fazer regressão? O que você tem que voltar para quebrar a maldição hereditária? Se todas as tuas ofensas já foram perdoadas em Cristo Jesus. É gente que não lê a Bíblia. É gente que vem com inovação, como Paulo diz, com tradição de homens e rudimentos do mundo, tentando prender as pessoas com palavras persuasivas, com filosofia vã, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é claro. Quando você vem para Cristo, todas as tuas ofensas foram perdoadas. Todas. Você não tem que fazer regressão, não tem que fazer maldição hereditária. Tudo isso é invenção humana. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Verso 14. Normalmente, quando alguém se endividava, escrevia uma nota, uma cédula. Naquela época era chamada de cédula. Nesses dias e hoje são chamadas notas, notas provisórias. Não é que você assina, que você vai pagar a dívida. Hoje fazemos contrato. Então nós tínhamos uma dívida com Deus. Qual dívida? O pecado era uma cédula que era contrária a nós. Não é como uma nota promissória. Éramos devedores para com Deus por causa do nosso pecado. Mas quando Cristo veio, ele riscou a cédula, havendo riscada, comprovou que a cédula estava praga. A cédula do nosso pecado, que era paga. Por isso você não tem que fazer quebra de maldição nenhuma. Se tuas ofensas já foram perdoadas em Cristo, riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira, de alguma maneira, nos era contrária. O nosso pecado era contrário, nos acusava perante Deus. Mas Cristo veio, riscou essa cédula, pagou, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Sabe onde ficou as tuas maldições hereditárias? Cravada na cruz com Cristo. Sabe onde ficou as tuas ofensas passadas? Cravada com Cristo na cruz. Cristo, ao ir para a cruz, pagou e quebrou toda a maldição hereditária. Não entre em filosofias vãs, invenções humanas, que nada tem a ver com o evangelho. Já em Colossenses havia esse tipo de gente. Foi tudo cravado na cruz. Nossos pecados, nossas ofensas, tudo o que fizemos, a cédula que era contrária a nós, foi tudo cravado na cruz de Cristo. Está crucificado com Cristo. E despojando, despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Cristo expôs toda potestade, todo principado, todo poder das trevas foi exposto por Jesus. E Jesus não só expôs, mas triunfou sobre eles. De forma que não há potestade, nem principado, nem domínio, nem trono, nem demônio, nem Satanás que é maior que Cristo. Cristo é maior do que tudo isso. E expôs e triunfou. Quer dizer, venceu sobre eles. Venceu todo principado. Venceu toda potestade. Venceu Satanás. Venceu toda força do inferno. E nos dá vitória também para vencer. Por isso que Paulo diz, portanto, já que Cristo venceu a tudo isso, todo principado, toda potestade, toda força das trevas, verso 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, em tradições judaicas, quanto à dieta, quanto às bebidas, quanto ao dia da festa, quanto à lua nova, ou dos sábados, Paulo diz que são sombra de coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Isso é tudo sombra. Sombra. Sombra não é a imagem perfeita. A imagem perfeita é Cristo. São sombra de coisas futuras, mas o corpo, o corpo é de Cristo. A igreja é de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E esses rudimentos que Paulo diz, são fracos, são vãs filosofias, são tradições de homens. Paulo diz, isso daí, tudo seja tirado entre vós, não é? Dias de festa, comida, bebida, sábado, lua nova. Isso daqui o sabatista tem que ler, não é? Colossenses 2,16. Acaba com essa ideia de guardar o sábado. Quando Cristo é o nosso sábado. Cristo é o senhor de tudo isso. O corpo é de Cristo. Verso 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. As pessoas usam essas tradições para dominar os homens. Mas Paulo diz, ninguém vos domina a seu bel prazer. Com o pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha só, cultuar anjo, meu Deus. Cristo é maior do que anjo. Tem gente aí que querendo cultuar anjo. O anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo Rafael, e tem tanto Uriel e tantos outros anjos que aparecem por aí. Irmãos, Cristo é maior. O povo pentecostal às vezes tem essa tendência, como eu disse. Chega o pastor e diz, Jesus está aqui, irmãos. Todo mundo fica calado. Ninguém dá glória a Deus. Aí chega um palhaço aí cheio de visões. Ah, então vem um anjo aqui. Ah, glória a Deus. O que é isso? O que é isso? Jesus é maior que anjo, não é? Jesus é maior que qualquer anjo. Pessoal adorando o anjo. Adore a Jesus, que é muito maior de qualquer potestade, anjo. Que bobeira, os anjos são. São espíritos ministradores que são dados para ajudar os que iam derdar a salvação. Você não tem que adorar anjo. João foi se prostrar diante do anjo que lhe mostrava a revelação. O anjo diz, olha, não faças tal. Se eu conservo o teu e de teus irmãos, adora a Deus. Anjo não é feito para ser adorado. Anjo é feito como espírito ministrador para ajudar os que vão herdar a salvação. Deixe disso, não é? A querer adorar anjo. Ah, glória a Deus porque viu anjo. Dê glória a Deus porque Cristo te salvou. Cristo te perdoou. Não é culto aos anjos. 2,18. Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade. Culto dos anjos. Metendo-se em coisas que não viu. Pessoas que dizem que vê, vê coisa nenhuma. É um produto da imaginação. Então... Então, vamos lá.